Apresentando o Chevrolet Agile, ano 2011, na cor prata. Para choque dianteiro, pontos com risco. Porta dianteiro, lado direito, danificada, pontos amassados. Porta dianteiro, lado direito, pontos amassados, danificada. Para lama traseiro, lado direito, amassado, com riscos. Lateral traseiro, superior, amassada, com risco. Tampa traseira, ponto amassado, com riscos. Para choque traseiro, com riscos. Porta traseiro, lado esquerdo, com riscos. Farol dianteiro, lado esquerdo, danificada. Farol dianteiro, lado esquerdo, danificada.